Quando o Rei do Pop entrou em cena, não teve uma pessoa que ficou parada. Foram duas horas de muita alegria, nostalgia para as 12 mil pessoas que compareceram à Praça dos Pioneiros em Paranavaí e prestigiaram o maior cover do Michael Jackson do mundo. Rodrigo Teaser levou a galera à loucura e fez os fãs do Rei do Pop viajarem e relembrarem grandes sucessos de Michael. E quem aí não conhece a famosa Moonwalk, aquele pasto famoso do Rei do Pop? Pois é, e Paranavaí parou hoje para ver o Rei do Pop, mas não é o Michael Jackson não. É o cover, Rodrigo, que é muito famoso em todo o Brasil, aliás, a nível internacional também. Ele é reconhecido inclusive pela família do Michael Jackson. Adultos e crianças cantaram, se emocionaram com as canções e tiveram a oportunidade de se sentir um pouquinho mais perto do eterno Michael Jackson. A Valéria veio de longe para ver o show e, como fã, fez questão de marcar e demonstrar o seu amor pelo ídolo na própria pele. Valéria, você é tão fã que até tatuou o Michael Jackson aí? Sim, faz tempo que eu sou fã. Saí de uma depressão por causa do Michael. E sigo o Rodrigo pelas redes sociais há muito tempo. E é a primeira vez que eu consigo ver ele. Vale a pena todo esse esforço? Muito, muito. Eu vim de Londrina para ver ele. Pessoalmente que eu ia de Londrina. Eu e minha família aqui. Eles moram aqui, mas tenho família que mora em Londrina e veio para ver ele. A Cláudia é fã do Michael e, como fã do eterno Rei do Pop, conheceu o trabalho do Rodrigo e hoje é uma admiradora. Sou, sou bastante. Na verdade é que eu sou fã do Michael Jackson, era assim, né? Aí depois eu conheci o cover, que era ele, daí eu comecei a acompanhar. Porque, na verdade, acho que quem é fã mesmo do Michael Jackson, com certeza conhece o Rodrigo, né? E eu não esperava jamais que venha para Paranavaí. Porque quem acompanha ele, nas últimas vezes, ele foi para o Qatar, para os Estados Unidos, ali fez uns shows assos, né? Então, assim, quando eu fiquei sabendo, meu Deus, contava os dias para poder estar participando aqui, para conhecer ele pessoalmente, né? Mas eu acompanho ele, a esposa, eu falo cachorro, quem é fã conhece todos, né? E engana-se você que pensa que o Rei do Pop encantava somente adultos. Olha aí os baixinhos fazendo a festa e cantando as canções. O Vicente manda super bem nas dancinhas e até teve o seu momento de fama no palco ao lado do ídolo. Ô Vicente, eu vi você dançando ali, cara, você manda bem. Você gosta do Michael Jackson? Gosto. E eu vi que você manda bem nas dancinhas. Aprendeu com quem, cara? Eu já vi nos vídeos do Michael Jackson. Você assistiu os vídeos e aí você pegou todas as dancinhas e agora está dançando igual o Michael Jackson, cara? Aham. Agora resta saber o seguinte, como é que é o gritinho do Michael Jackson? Vamos ver. Au!